Música Muito boa tarde senhoras e senhores, e presentes aqui é o Paquero Sábio José Aí a Marcela do Rio Vem a Marcela do Neto na pista agora É a disputa final da categoria feminina Pra fazer valor Começou o show da disputa final da categoria feminina É as mulheres, é as nossas vaqueiras Respeita as vaqueiras, no chão da disputa final Vamo! Aí! Vem Marcelo na orelha Da ponte do protetor, já passou a volta e vem de dar pra cá Olha a Marcela aí, segura! Olha o boi Aí vem a Bahia Aí vem o Mendeiros Neto, aí vem o Paquio Cajueira Aí vai lançar no Jamil Alô Julinho Olha a Bahiana, Jamil aí Autorizou o boi Cajueira pra cá, Jamil Aí vem a Jamil Aí vem o Extremo Sul Aí vem a Bahia Na ponte do protetor, trabalho perfeito Arrouxou, não passou a volta que vem Olha a Jamil aí Só vai você Seguro Foi pesou no braço Assim foi mais É a Bahia que vem agora, vem a Daniela Efeitosa Ela já cruzou Aí vem Serrinha, aí vem a Bahia Aí vem a Bahia, aí vem Serrinha Aí vem a Amazônia, Daniela Efeitosa Pra cá o boi, doutor Pra cá o boi, doutor Deixa passar o boi aí, doutor Vambora, doutor Amazônia, Daniela Bora, bora, bora Pra correr o boi Correr o boi Na ponte do protetor Já passou a volta Amazônia, Daniela E vem de lá pra cá É pra fazer valão Foi peso, foi feio Alta o boi, doutor Meu coração Eu vou se esmarro Autorizou o boi, salve Da pra cá Competitora da Aracaju A capitão do Sergipe Vem aí Aí vai, Maria Vitória É a Amazônia, Daniela A Caju É a capitão do Sergipe Que vem Valendo o título de campeã Da categoria feminina Ela vem da ponte Do protetor Põe, correu Passa a volta É o jovem De lá pra cá Olha o Sergipe Aí DJR10 Salta o pancada O chão No panifé É a Amazônia, Daniela Que vem de lá pra cá Mas vem dificultando Parando, freando Ficando pra trás Retorno Ela já foi campeã Aqui durante o ponto do futuro E campeonato nacional O ano passado Aí vem ela Aí Vem a Baiana Yasmin Na ponta do protetor Já passou a mão Do boi, parou E ficou pra trás Vamos Retorno A galera da arquibancada Tá de pé Vendo a mulher do Sergipe Aí É a vaqueira daqui Do Sergipe Que vem Vamos Retorno É a competidora do Imperatriz Doutora Cat Que vem de lá pra cá Joutorizou Olha o Maranhão Aí Olha o Maranhão Abraça a galera Do Maranhão Olha o Maranhão Olha o Maranhão Só mais você Já passa a mão Do Tora Cat Pra fazer valor Segura João Luca João Luca Dá um joguinho aqui Por favor Aí vai Alana Vai com o outro Na ponta do protetor Já venderá pra cá O boi parou O freio Ficou pra trás Maranhão Vem ladeada pelo índio Vem Clodivan Com o Maranhão Aí vem a Cat Farias Aí vem Imperatriz Marcelo Maranhão Aí vem o Maranhão Que vem Passa o voto E vem com o Torero Olha o Maranhão Marcelo Maranhão É pra fazer valor Foi final Zero Júlia Fonseca Na pista Nesse momento A competidora do Sergipe O Maranhão Desceu Perdeu Aí vem o Sergipe Agora Aí vem a Cat Farias Vem a pista Agora Júlia Fonseca É o nome dela Autorizou Júlia Fonseca Já venderá pra cá É a Amazônia Júlia Vem na ponta do protetor Vem na dela Pelo Darko Boi Passa o voto E vem com o Torero Olha a Júlia aí O boi dificulta O boi parte O boi dificulta O boi foi rompendo Rompeu Partiu Foi maior Zero Aí Hoje ainda Também tem um show Aqui da corrida Dos boi uva Às 16 horas Tem a boiada uva Os competidores Do profissional Na boiada O boi na contra mão Aí vem a Cat Farias O boi bem na contra mão Ao boi pelo divã 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 Representa o estado de vocês O estado do Sergipe Se eu não fizer valer Eu quero ouvir o grito da galera aqui Eu quero ouvir o grito de vocês Aí Vem a Amazônia Aí vem o Sergipe Olha o Sergipe aí Olha a lana Olha a lana Vem pra fazer valer Segura Zero Zero Autorizou Jamila Amazônia Jamila Bahia Que vem na pista Nelson Uma metade Ela vai autorizar Aí vem a Jamila Eu sou mais você Olha a Bahia aí Olha a Jamila aí Sou mais você Pra fazer valer Zero Já colocaram duas na rodada Ok feio Falta uma Ok 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 Aí vai Júlia Autorizou Júlia Fonseca Vem na placa Vem a Amazônia Júlia Vem na ponta do protetor Trabalho perfeito Passa a volta Arrochou Olha a Júlia aí Pra fazer valer Valeu 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 pro Sergipe aí Torcida no Sergipe da voz Na ponta do protetor Já vendi na placa Mais uma zona Ela vem na completa Vem na rodada Pra fazer valer Tá na sua zona Pode errar Um, dois, três Segura Valeu Valeu Complexa HFJ Parque das Palmeiras Pode ir para o Maranhão Pode ir para o Maranhão Pode ir para o Maranhão Vamos O Maranhão O Maranhão vem de ir para cá O Bepatio pegou a contramão Olha o boi índio Olha o boi índio Olha o boi chefe da tribo Retorno Vem da pílula Deu seu momento Vem para o Maranhão O meu DJ Alô DJ É o Maranhão Que vem agora Já autorizou Vai partir de ir para cá Ela vem Em busca de ser campeã Doutora HFJ Claude Van Pra fazer valer Valeu boi Valeu boi Salto do carinho Com muita alegria Que eu chamo aí A grande campeã Da categoria feminina Tete Farias Esteirada pelo Claude Van Representando a Imperatriz O Maranhão Para o povo de lagarto Do Segipto e do Brasil Receber Uma salva de palmas Para campeã Vem para o Maranhão